Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vitor Sobrevivente aqui com mais uma armadilha Hoje eu estou aqui, pessoal, usando esse turno aqui Com esse galhozinho, ok? E eu coloquei aqui esse outro toco que vai estar segurando aqui Esse graveto, que também está com entalhozinho aqui Lembrando que é papaca, cutia, capivara, cateto Aqui, pessoal, já está o gatilho Também com entalhozinho aqui na ponta Que vai estar aqui encaixando aqui, pessoal, nessa outra parte aqui, ó Lembrando, pessoal, que essa armadilha aqui Ela serve também como armadilha de trilho, ok? Ou de carreiro Aquela armadilha de tropeço Ou se não, também pode estar servindo para você estar colocando ela com isca Pode ser milho, pode ser mandioca, ok? Agora vem com o laço aqui, pessoal, ó, bem aberto Coloca aqui sobre esse graveto, ok, pessoal? Agora, então tem que lembrar que tem que fazer aquele cercadinho E volta para forçar o animal a vir aqui pela frente Que é só a única entrada Uma hora, pessoal, ele vai estar aqui com o alimento, né? Ele vai colocar aqui sua boca para pegar aqui o alimento ou a pata Na hora que ele colocar, olha só, vai estar aqui tendo o desarme, pessoal, ó Aqui já facilmente você teria um alimento para sobreviver, valeu?